Olá amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou a Polly e esse é mais um vídeo aqui para o canal. Você já conhece esse som, né gente? Então antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir mais um vídeo. Beleza? E gente, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui, arroba poda do Oliveira, me siga lá também, me siga! Gente, eu estou correndo, hoje é segunda-feira por aqui, vocês sabem que a minha vida quando eu volto a trabalhar é corrido e cá estamos porque hoje eu volto. Deixa eu só fazer uma correção que eu falei para vocês que eu ia operar na quarta-feira dia 1º e na verdade, quarta-feira... na verdade, dia 1º não é quarta, é quinta. Na minha cabeça eu estou com um dia adiantado. E é isso, gente, deixa eu só passar esse café correndo aqui e eu já volto aqui para falar com vocês. Gente, passei o cafezinho, a minha irmã me deu esse pãozinho aqui, ó, ontem na hora que eu estava lá na casa dela e é pão sovado, ele é muito gostosinho, eu vou comer um pedaço dele agora também com o meu cafezinho. Dei trabalho nem de xícara, peguei só um copo aqui correndo, porque hoje é correria, meu povo. Então bora comigo para mais um vídeo. Pronto, gente, voltei correndo. E hoje eu estou realmente correndo, porque eu não sei o que que eu arrumei, que eu demorei no banho hoje. Fiquei fazendo hora e aí, ó, tomando café realmente correndo. Para eu não perder meu ônibus. E falando de boca cheia, mais uma vez. Gente, ó, já tomei café correndo aqui, só deixei aquele copo ali que foi o que eu bebi café mesmo, mas até o quadrozinho eu já lavei, ó. Porque aí na hora que eu volto, né, já está meio caminho andado aí. E é isso, gente. Esquema de documentação, ó, eu vou levar, sabe por quê? Eu estou com medo da Unimed me ligar para eu ter que ir lá levar esses papéis e eu estar no trabalho. E aí qualquer coisa, se me ligarem, eu já estou com a documentação toda em mãos, porque aqui em BH eles têm mania de fazer isso. Eles ligam, antes do procedimento, você tem que ir lá para eles avaliarem a documentação. Então se fizerem isso, vai estar na minha mão, do trabalho mesmo eu já corro lá. E é isso, gente. Deixa eu virar a câmera aqui e já falo com vocês. Caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, eu vou filmar para vocês, mas é provável que não. Por quê? Né? Tragédia de trabalho, vou e volto, que é sol quente, aquele calor, gente, aqui está muito quente. Glória a Deus. E aí é isso. Vou trabalhar o mais provável que a gente se fale hoje mais tarde nessa residência. Então, ó, bora comigo para mais um dia. Cheguei. E pense no calor que está em BH, meu povo. Vocês não têm noção. Eu até já abri a casa ali, ó, para entrar um ar para ventilar, porque está muito, muito quente aqui. Gente, e deixa eu contar um negócio para vocês hoje lá no serviço, parece estar soprando quente assim. Sabe que tempo abafado, aquele... Parece que quanto mais calor está, mais o dia é cansativo, sabe? Minha cabeça está até doendo. Só que eu vim de carona hoje, eu e mais duas amigas, né? Viemos juntas, então cheguei cedo em casa. São agora umas três e meia. Só que antes de qualquer coisa hoje, eu vou fazer com esses negócios. Precisa ver o nível que está. Antes do café, primeiro eu vou tomar uma ducha ali. Então daqui a pouco eu volto. E agora sim, meu povo. Sou eu. Cheirosa, fresquinha. Não que eu estivesse fedorenta, tá, gente? Não estava fedida, não. Estava suada. E aí não tem nada melhor que tomar banho de juro. Eu não consigo entender como tem pessoas que não gostam da prática do banho. Enfim, eu amo tomar banho. E ó, já vou aqui com minha água de café. Porque vocês já sabem, a gente já está de pijaminha, ó. Vestir aqui um pijaminha. Ai! Fresquinho. Água de café aqui. Sabe o que eu fiz? Deixa eu mostrar para vocês. Vocês lembram aquele biscoitinho de queijo que eu fiz? Se eu não me engano, foi ontem de manhã, no meu café da manhã. E sobrou. Pois ele estava ali, guardando a vasilhinha. Sabe o que eu fiz? Tá aquele que na airfryer, pôs mais cinco minutinhos, só para dar uma esquentadinha. E é isso que eu vou comer de café da tarde. Olha que maravilha. Quando eu falo que eu não jogo os trens fora, que eu como mesmo. Que mal há, né, meu povo? Assim eu fiz. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Até mordi um ali, ó. Para ver se prestou e prestou, gente. Por que eu vou jogar os meninos fora? Vou jogar fora por quê? Se dá para comer, não é? Esquentei ele aqui, ó. E ele ficou ainda bem crocantinho. Ai, tá quente. E é isso que eu vou lanchar agora. Minha aguinha de café já está aqui. Vou pôr açúcar, colocar o pó e já volto para vocês. Espera aí. Ó, café e meus biscoitinhos, gente. Que eu requentei e vou comer. Lindamente. E sabe o que eu vou fazer? Deixa eu curtir meu momento aqui agora de descansar o corpo. Ver um pouquinho de TV. Porque hoje eu vou fazer aquele quiabinho. Porque eu tenho que levar a armita amanhã. Então eu vou fazer aquele peito de frango que está ali com o quiabinho ali. Vou ver se eu faço um anguzinho, um feijão e ó. Daqui a pouco eu volto aqui mostrando para vocês como é que eu faço, tá bom? Então deixa eu lanchar. Então, gente, ó. Deixa eu só aproveitar que está cedo ainda. Eu vim aqui só para lavar esse quiabinho e já deixei ele escorrendo. Que quanto mais sequinho estiver, melhor. Então eu vou mostrar para vocês aqui com um como é que eu faço, ó. Você vai pegar um quiabinho. Um por um, né, gente? Na verdade, você vai pegar todos os quiabinhos e eu faço assim, ó. Deixa eu arredar mais para cá para vocês verem. Eu lavo ele assim, ó. Pega a buchinha, ó. E quiabinho porque quiabinho. Porque às vezes tem uns trens em preto que fica agarrado nele, que é sujeira. Então com essa buchinha aqui sai tudo. E assim eu faço com um por um. E aí, ó. Eu deixo ele escorrendo no escorredor. Passa a buchinha, ó. Enxago ele e vou colocando aqui para escorrer, tá vendo? Assim eu vou fazer com tudo. Gente! Já são seis e meia da noite. E aí eu te pergunto. Será que eu preguicei ali? Ai, meu Deus do céu! Gente, eu deitei ele naquele sofá. Fiquei curtindo a preguiça. Mas acho que eu curti um pouquinho demais. Então cá estou porque eu preciso fazer uma comidinha aqui. Porque eu tenho que levar marmita, né, meu povo? Então, bora comigo. O meu quiabinho já escorreu aqui. Já tá seco. Não vai precisar nem dar o secar no pano de prato. Só pra vocês terem ideia do tanto que ele secou. E aí bora lá fazer a jantinha aqui comigo. Gente, ó. Assim eu faço. Tiro a bundinha e a pontinha do quiabo. E vou separando pra cá, tá vendo? O que tiver duro, igual esses grandão assim. Normalmente, ó o barulho, ó. Nunca presta. Não dei sorte com esse quiabo, porque a maioria tá dura. A maioria tá duro. Ai, que raiva. Tá vendo, ó? Tá muito ruim. Então vou tirar aqui o que eu vi que presta, o que dá pra fazer. O que não der eu jogo fora. E aí eu mostro pra vocês aqui. Pera aí. Ai, gente, eu tô triste, olha. Nem aproveitei do meu quiabinho. Só vou fazer isso aqui, ó. E olha o que eu falei com vocês. Quando ele tá miudinho, quanto mais novinho, melhor é. Aí ele tá macio. A dica é essa, ó. E agora eu vou picar ele aqui. Olha a diferença, gente, dele novinho, ó. Aí tá todo macinho, hein. Todo bom, tá vendo? Agora esses grandão aqui, ó. É lixo. Porque tá duro, eu não faço. Tá? Então deixa eu só picar eles aqui, ó. Você pica do jeito que você quiser. Eu gosto de picar ele em rodelinha assim. Não muito fininha. Vou picar tudo aqui e já mostro pra vocês como é que é o processo. Olha, gente. Miserinha que deu. Só miserinha. Aqui nunca dei tanta foto de sorte com o quiabo igual a dessa vez. Tem vezes que eu compro, a bandejinha tá toda boa. Essa aqui, ó. Praticamente metade ruim. Mas é esse aqui, ó. E agora eu vou deixar aqui de ladinho, porque eu vou começar, sabe como? Fritando meu franguinho. Como ele já tá temperado igual vocês viram, deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Até redeu os trem pra lá pra vocês entenderem. Isso que é o feijãozinho que eu tinha descongelado. Desci, né? Vou refogar ele também. E vocês lembram daquele peito de frango, gente? Já tá temperadinho. Na verdade... Deixa eu virar aqui pra me falar um negócio com vocês. Pera aí. Então, gente. Na verdade, peito de frango não é o ideal pra fazer com o quiabo. Não, não é o ideal. Quer uma parte boa pra fazer com o quiabo? Ou é a sobrecoxa. Ou a coxa. Ou então um pedaço de frango. Frango inteiro partido. É o melhor com o quiabo. Só que aqui eu faço com o que eu tenho, né? Então, como eu já tenho o peito aqui. Já tá temperado. Já tá aqui no processo. Eu vou usar ele. Porque eu vou improvisando com o que eu tenho, entendeu? Então, a realidade é essa. Vai ficar o melhor quiabo com o frango? Claro que não. Porque peito é uma parte muito seca. Peito, assim. Na verdade, é a parte que eu menos gosto do frango. Ela só é boa pra fazer filézinho. Ou fazer igual a parmegiana. Ou a falsa parmegiana. Que eu já ensinei, inclusive, aqui neste canalzinho. Então, assim. A gente sabe que o peito não é a parte suculenta. Mas eu vou fazer assim mesmo porque eu tô com vontade de comer. Tá? Então, é isso. Agora, eu vou pôr meu franguinho pra fritar aqui. Fritar normal. Já vou mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, eu já taquei fogo aqui na minha panela. Vou pôr um pouquinho de óleo. E vou já colocar meu franguinho aqui no fundo. Não vou nem fazer isso tudo, gente. Eu vou congelar essa parte aqui, ó. Porque tem muito. Isso aqui é congelar de volta. Depois eu faço outra vez. Deixa aqui fritando, ó. Vou até tampar. Deixa fritando aqui. Daqui a pouco eu volto. Gente, enquanto o franguinho frita ali, eu vou fazer um pouquinho de angu. Então, eu vou colocar um pouquinho de água aqui nessa panelinha pra ir fervendo. Vou fazer só um pouquinho, tá? E eu faço anolômetro. Não sei medida de angu, não. E outra coisa. O angu que eu faço é sem tempero. Igual minha mãe faz. Tem gente que faz angu temperado. Mas a minha mãe fala que angu temperado não é angu. É mingau. Que o angu verdadeiro é só água e fubá. Eu vou fazer igual a minha mãe me ensinou. Enquanto a minha aguinha tá ali no fogo e meu frango tá fritando, eu vou fazer aqui a misturinha pra poder fazer o angu. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de fubá na vasilhinha. No olho. Não quero nem tão grosso, mas também não quero mole demais. Aí, eu vou colocar um pouco de água aqui. Coloquei a água, ó. Aí, eu vou misturar assim, porque na hora que a água ali da panelinha subir fervura, aí eu jogo essa misturinha aqui, porque senão vai empelotar, virar uma boa, um, um... Empelotar tudo. Eu não quero que o angu empelota. Então, essa é a dica. Vou até colocar um pouquinho mais de água, ó. Coloquei pouco. Pera aí. Tá vendo, ó? Esse fubá que eu tô usando é do BH, gente. Ele é gostoso e ele é tão fininho. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou deixar aqui do lado. Na hora que a água ali subir a fervura, eu jogo lá e mostro pra vocês. Gente, vocês acreditam que a água já ferveu? Foi rapidão. Ó. A minha misturinha tá aqui, ó. E aí, eu vou tacar ela aqui dentro pra fazer o angu. Só colocar e não pra parar de mexer, gente. Não para, não para, não para de mexer, senão empelota. Tá na textura boa? Acho que tá até grossinho. Vou pôr um pouquinho mais de água. E eu vou baixar o fogo e deixar ele cozinhando aqui com a tampinha, tá? Aí eu vou mostrando a vocês. Enquanto isso, gente, até baixei o fogo aqui com o meu franguinho, ó. Do um lado ele já tá bem dourado, tá vendo? Vou virar ele aqui. Porque eu quero ele bem moreninho dos dois lados. Enquanto isso, eu vou dar uma refogada no meu feijãozinho. E o angu, ó. Tá aqui fazendo. Gente, eu já piquei ali a cebola e o pimentão. Piquei só a metade que já tava ali mesmo. Porque como é pouquinha coisa que eu tô fazendo, nem pus muito, não. Gente, ó. Peguei uma frigideira, coloquei um pouquinho de óleo. E aí, ó. Vou ligar o fogo aqui. O frango já tá fritinho aqui, ó. Só pus ele aqui pra trás. Daqui a pouco eu vou usar ele. Vou deixar aqui esquentar bastante esse óleo aqui. Que eu vou dar uma passadinha no quiabo. Isso aqui, gente, é pra ele não babar. Tá? Então, ó. Quente. Eu jogo o quiabo aqui. E aí eu vou misturando ele, até eu ver que ele tá mais ou menos fritinho, que saiu toda a baba dele, tá? Dá uma mexidinha, gente. Cuidado pra ele não queimar. Porque ele queima fácil o fundo, tá? Gente, ó. O meu quiabinho já tá bom. Tá sequinho, tá fritinho. E não tem nenhuma baba nele, tá vendo? Agora, vou só desligar o fogo. E vou deixar ele aqui de cantinho. Que agora nós vamos dar uma refogada. Pra colocar o nosso quiabinho junto com o frango. Então, ó. Volto com a minha panelinha aqui. Ligo o fogo de volta. Ô, gente. Deixa eu só mostrar pra vocês. Coloquei uma aguinha ali atrás pra ferver. E o meu angu, ó. Já tá pronto. Tá cozidinho. Ó. E aí eu vou virar ele nessa vasilhinha aqui. Então, já vou desligar o meu fogo. E a gente tem que virar ele ainda quente, né? Então, ó. Tava aproveitando pra socar um alho fresquinho ali, ó. Que o meu alho socar tinha acabado. Eu vou refogar feijão. E vou acabar de temperar ali o franguinho com ele. Então, ó. Vou virar o meu anguzinho aqui. E um anguzinho sem rapa não é angu, né, gente? Olha lá. A bonita da rapa, ó. Ai, quando eu era menina eu gostava de comer isso aqui, ó. Lá em casa isso aqui dá até briga até hoje, ó. E olha essa panela, gente. Quando eu falo que ela não gruda, ela não gruda mesmo, ó. Olha se tem condição. Sério, essa panela é muito boa. Depois eu vou fazer uma resenha dela pra vocês. Olha aqui. Meio que tipo queimou, tá vendo? A rapinha. Mas ela não gruda, ó. E eu vou usar ela pra temperar o feijão. Então, peraí que eu já volto. Faço. Colocar a fogo aqui de novo, ó. Deixa meu angu de canto aqui pra esfriar. E, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou arredar um cantinho aqui. Porque eu vou colocar pra dourar um pouquinho de alho. Com sal. Coloquei mais alho que sal, tá? Pôr num cantinho aqui. Tem que deixar um pouquinho de óleo, né? Que é pra poder dourar também o... O alho, a cebola. Bonitinho. Mas o excesso você estira aí, tá? Vou mostrar mais de pertinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Separa um cantinho assim e deixa dourar bem douradinho. Gente, ó. O grande segredo pra ficar bonitinho é a cor do frango. Dourou bem douradinho meu alho? Nesse momento que eu coloco o colorau. Que ele precisa dissolver no óleo, né? Como eu sempre falo pra vocês, ó. O colorau dissolveu. Aí eu coloco a cebola e o pimentão. Aí eu deixo refogar bastante aqui, ó. Ó, gente. Murchou bem murchadinha a cebola. O alho, o pimentão. Aí aqui eu já coloco a água, ó. Até cobrir. Minha água já tá fervendo, então o processo é mais rápido, né? E aí é isso aqui, é o momento que vocês vão temperar a gosto. Você vai acertar o temperinho que você gostar aí. Pimentinha do reno. Deixa aqui uns de 3 a 5 minutinhos. Daqui a pouco eu volto. Gente, enquanto o nosso franguinho tá aqui, ó. Dando a cozidinha, nós vamos temperando o feijão, né? Então, ó. A minha panelinha. Já passei uma água nela. Já coloquei aqui de volta. E, ó. Eu piquei meia linguiçinha daquela fina. Da tropeira que eu uso, tá vendo? E aí eu vou usar ela pra dar um gostinho no feijão. Você já me viu temperar feijão aqui um milhão de vezes. Alho, sal, muito alho. E aí, só dá aquela refogadinha que você já sabe. Bora lá. Douradinho, gente, ó. Eu coloquei bastante alho, né? Pra dar bastante sabor, porque eu gosto de muito alho. Muito alhudo. Então, ó. Vou refogar o feijãozinho. Enquanto isso, o nosso feijão tá ali. Deixa ele ferver. Até baixei aqui, gente, o fogo do franguinho, tá? E, ó. Ai, sem chutar o tripé. Ó, abaixei o fogo. Olhei o temperinho. Tá ok? Eu vou colocar agora o meu quiabo, porque eu gosto de deixar ele ferver um tempinho aqui também. Junto com esse caldo, dá uma engrossadinha. E, ó. Tá vendo? Não ficou aguado. E eu vou deixar ele ferver aqui. O quiabo vai dar uma engrossadinha ainda. E é isso. Gente, o feijão já tá prontinho, olha. Engrossou, tá vendo? Do jeito que eu gosto. Já vou desligar aqui também. E eu acabei abaixando o fogo ali do franguinho. Pra ele cozinhando devagar. Enquanto isso, eu vou lavando as vasilhas ali de uma vez. Gente do céu! Enquanto, ó. O franguinho tava acabando ali. Já lavei a zazê e tudo. E aí depois fica só essas panelas aqui. Pra poder lavar. E olha. Olha isso, gente. Você tem condição um negócio desse. Tá vendo? Engrossou. Tá cozidinho o quiabo, o frango. Eu já vou desligar aqui o meu fogo. E vocês já tão sabendo, né? Que é claro. Isso aqui pede uma cebolinha, gente. Não tem condição, ó. Finaliza aí com a cebolinha. Com o seu cheiro verde. Que você gostar. E pronto. Ai, nossa, tá num cheiro. E pensa que eu tô com a boca salivando. Porque esse aqui é um trem que eu realmente gosto. Então, ó. Vou colocar aqui no prato pra vocês verem. Pera aí. Ó. Pus até vocês aqui. Que eu vou colocar meu pratinho, gente. Nossa. Pai. Ó o angu, ó. Vocês viram que se você gostar mais mole, é só vocês colocar água assim na hora que não tem problema não. Igual eu coloquei. Eu gosto dele assim, ó. Nem tão duro e nem tão mole, ó. Vou colocar aqui o feijão. Esse feijão, gente, é aquele que eu cozinhei, ó. Igual que eu tô acabando com ele. E aqui o franguinho. Ai, com quiabo. Jesus. E olha, gente. Ele não fica babento, tá vendo? E, ó. Olha que delícia. Hum. Ó, gente. Eu tive que filmar esse prato aqui no claro, na minha mesa. Porque olha isso daqui. Que trem mais bonito. Ai, misericórdia. Hum. E agora? Bora papar. Gente. Olha isso daqui. Louça ali atrás. Eu de pijama. E o meu prato. Hum. Lindo, maravilhoso. Ai, gente. Pensando na vontade que eu tô de comer esse trem. Como eu faço comida provando assim, ó. Você sabe que eu sei que já que tá bom, né? Eu não fico fazendo médio aqui, não. Fazendo assim, provando. Hum. Ai, que delícia, não. Porque eu realmente sei que tá gostoso do temperinho que eu gosto. Então, olha. Presta atenção. Hum. Hum. Eu amo quiabo. Sério, eu amo quiabo, gente. Sabe o que eu amo também? Oropronobis. Vocês já comeram oropronobis? Aposto que vocês nem sabem o que que é. É uma folhinha que tem aqui. Ela, inclusive, combina muito com frango também. Com carne moída, com carne de porco. É uma delícia. Eu amo essas comidinhas assim, ó. Hum. Se você gostar de arroz, pensa isso daqui, gente. Com arroz branquinho. Feito com bastante alho, fresquinho. Ai, comida fresquinha. Melhor coisa da vida, né não? Misericórdia. Misericórdia. E aí, ó. É esse daqui que eu vou levar de marmita. Hum. Hum. Perfeito. Muito gostoso. Não é porque eu fiz não, gente. Mas tá muito gostoso. Tem gente que pode olhar pra quiabo, né? Que não gosta. Eu amo. Hum. Eu já falei que eu amo quiabo? Eu vou acabar de comer aqui. Vou dar um jeito de guardar aqui as vasilhas. Guardar a comida. Fazer minha marmita. E eu vou encerrar já esse vídeo por aqui. Gente, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. De acompanhar mais um dia comigo. De verdade. E é isso. Se você não me segue no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui pra vocês. Arroba Poli da Oliveira. Me siga lá também. Ative as notificações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra você não perder nenhum vídeo. E coloque todas as notificações, o sininho. Porque aí toda vez que eu postar, o YouTube te avisa e você corre aqui pra assistir. E é isso, gente. Um beijo enorme pra cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!